O que posso agora? Eu te entregar A minha alma seia em saber Eu tampouco tenho para te ofertar Tu mereces tanto receber Te darei, te darei Te darei, Jesus Minha vida, o meu ser Minha vida, o meu ser Te darei Oh, tu que fazes a rosa Se abrir E o pranto torna Em sorrir O que devo eu te oferecer Que era a minha alma Vou saber Te darei Te darei Te darei Te darei, Jesus Minha vida, o meu ser Te darei Te darei Te darei Te darei Te darei, Jesus Minha vida, o meu ser Te darei Te darei Te darei Te darei Obrigado.